na sua comunicação com o paciente no dia a dia. Protetor da mucosa, que nós vamos utilizar, é o sistema do Opaldan da Ultradente. Existem várias colorações. O importante é uma aplicação contínua, sem preocupação se você está cobrindo um pouco da parte cervical, porque o clareamento tem baixo peso molecular, vai atingir toda a região do dente. Então faz uma aplicação contínua, fotopolimerização por 5 segundos em cada ponto, é o mais que o suficiente com um LED, por exemplo, o Valugrã da Ultradente. Dessa forma nós protegemos a mucosa e vamos ter outras visões em relação à aplicação dessa situação. E aqui para exemplificar que muitas vezes, inadvertidamente, nós podemos deixar a área sem preenchimento. Então é importante visualizar em diferentes ângulos e retocar a aplicação da barreira gengival para que a gente tenha realmente segurança durante a aplicação, a segurança biológica durante a aplicação do geoclargador em consultório. Ilustrando na arcada inferior, então toda a sequência, toda a dinâmica de aplicação e fotopolimerização é a mesma para que tenhamos a possibilidade de fazer o clareamento em consultório na arcada superior e inferior simultaneamente. Então, o opalecense boost, peróxido de orgânico 40%, muito importante a forma de ativar, rompe esse primeiro lacre, vai fazer então a possibilidade de mistura. Nós vamos movimentar esses êmbolos pelo menos 25 vezes em cada lado, então em torno de 50 movimentos, então 25 para cada lado, para que a gente tenha uma uniformidade da mistura do geoclargador. Vamos desacoplar e então posicionarmos uma ponteira específica que o fabricante já disponibiliza para facilitar ou favorecer a aplicação clínica do geoclargador. Observe uma vista frontal, aplicação do geoclargador, uma consistência muito interessante desse produto para que ele não possa, não deve ser nem muito fluido, que tenha risco de escorrer e contato com áreas indesejáveis e também não tão viscoso para que diminua o seu ângulo de contato excessivamente com a superfície dentária. Então, vamos aplicando cobrindo a face vestibular dos dentes e assim sucessivamente nos demais dentes da arcada. Uma vista bem aproximada para a gente perceber exatamente essa característica de viscosidade adequada para que a gente tenha controle.